Um hino que até vou explicar como é que foi escrito essa letra. É o título do nosso terceiro CD, que era o tempo do vinil ainda, né? Se eu quero estar em CD agora. Que é o Semente Santa. Eu, porque nós estamos em rede social, eu não vou dar o nome da denominação, nem a cidade, mas eu quero só dizer o que aconteceu. Exávamos numa cidade, pregando a palavra naquela campanha, Deus estava fazendo muitos milagres, muita cura, muita libertação, muita gente desviada voltando para a igreja, muita gente se convertendo. E me botaram a dormir num lugar que eu não tive coragem de deitar na cama. Daí eu peguei uma cadeira, fui lá para a frente da igreja, debaixo de uma arvorezinha, lá eu estava deitado e dormi, peguei no sono. De madrugada me acordei com a dor no pescoço, nos braços, né? E daí eu pensei, estou passando por tudo isso para semear a semente do Evangelho. Foi onde lá, embaixo daquela arvorezinha, na frente da igreja, que Deus me deu essa letra e gravamos, deu o título do terceiro lançamento de Antônio Arino. A Semente Santa. Vamos cantar então. Vamos semear a semente santa, Seja tu também um semeador, vamos trabalhar. E seme tua mão sem olhar aonde ela vai cair. Já veio o verão e tá brincando tarde para semear. Aproveite agora, enquanto é tempo de ela nascer. Pergunte o amor, quando é tempo de ela nascer. E para o sol não queimar, embora sabendo que o trigo e o joio junto vão crescer. Mas Cristo é o seu semelho e breve ele vem para separar. Passear é grande, vamos trabalhar, é prudente e fiel. O Senhor falou com Ezequiel, no capítulo 3, verso 16. O Senhor falou com Ezequiel, no capítulo 3, verso 16. O Senhor falou com Ezequiel, no capítulo 3, verso 16. O Senhor falou com Ezequiel, no capítulo 3, verso 16. O Senhor falou com Ezequiel, no capítulo 3, verso 16.